Quem é essa aqui? Essa ruizinha? Oh! Oh! Fala a sua. Quem é? Samira, meu nova mulher na cidade. Ah, Samira, eu pensei que você era linda. Agora que você é ruiva. Não, ai, não. Ela tá tudo de carro aqui, né? Carro bonito. Pegar o emprestado. Pegar emprestado. Claro, eu já peguei emprestado aqui já de um colega. Emprestado, mas aí eu não devolvo. Não, eu devolvo sempre. Eu sou pessoa exemplar. Tem que devolver, hein, ô vagabundo. Ela fica assim, não. Vagabunda não, mamãe. Vagabunda sim. Devolve o carro. Puta. Abusada. Olá, gente. Boa noite. Oi. Oi, que é isso? Já toma, já. Desculpa, desculpa. Ah, meu Deus. Ela falou que ia fazer isso mesmo, ela falou. Meu pai. Oi. Oi, vou matar essa médica, hein. Eu vou matar a médica. Tá doido. Você vai matar nada. Você vai matar você agora. Cheguei. Cheguei, tô aqui. Lilith, é chamar 192? Barra chamar 192. Samira. O cabelo completamente diferente. Gente, são emojinhas. E aí, garoseguei. E aí, garoseguei? Vai ser igual assim, meu amor. Olha que beleza pra tela. Ai, coitada. Essa aqui era a Sabina? Que eu tava até confundindo. Samira. Samira. Eu falei, ué, Alina. Alina é quem? Eu sou a Adonis Buic. Você não me conhece? O que que é Buic? Quem é você? Que é isso? Agora foi. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Que é isso? Acho que você é inserido. Que é isso? Vai, vai, serve. Que é isso? Olha, um em cima do outro. Que é isso aqui? Que é isso? Eita. Não. Que é isso? Ué, mula de carga? Isso aí? Que é isso? Que é isso? Ai, meu pai, meu pai. Como é que é isso? Que bagunça, né, menina? Essa mula aí tem cara. Ô, Curupira. Não é aqui a conversão sobre você, não, viu? Não. Eu queria falar a desculpa. Se você se incomodando com o meu cabelo. Ah, então tá bom. Ela se sente muito. Tô incomodada, meu amor. Porque meu nariz tá queimando com o cheiro de coline. Vamos raspar sua cabeça. Vaza. Ai, meu pai. Queremos recrutamento. Queremos recrutamento. Queremos recrutamento. Queremos recrutamento. Vocês querem recrutamento? Eu sou a nova... Eu sou a... Eu sou a... Nova delegada da cidade. Vamos, amor. A delegada Bates e a Tenente o Stephanie. Estamos aqui, estamos aqui. Aí, às vezes, vai fazer recrutamento, né, Bates? Anduna, eu sou empregada, gente. Sim, eu sou a delegada. Agora eu vou fazer recrutamento. Já, já vou ficar ameaçada. Gente, que eu não te pago. E vou... Gente, eu não te pago. Calma, moleque. Que pagar o quê? Eu sou a nova delegada. Calma. Eu, hein? Já volto. Já volto. Já volto. Já limpa o chão da delegacia hoje. Que ele é pra chão, moleque. Vou pôr você pra limpar o chão, limpar a privada. Que eu vou cagar bem gostoso hoje. Você não é minha delegada. Eu vou cagar e vou vomitar. Você não é minha delegada. Vamos ver, então. Ai, seria bom eu arrumar o ônibus, né? Tô voltando, Bates. Vamos fazer recrutamento com ele. E aí, dona Bates? E aí, tudo bom? Já vai fazer a limpeza aí? Sei, a gente tô fazendo a limpeza. Eu acho que cada um aqui tinha que... Então, recrutamento foi aliado pra amanhã. Você passou na prova? Passou na prova de quê? Não, dona Bates. Se faça de doida, não. Você quer fazer um recrutamento sem fazer porra nenhuma? Ah, tem que fazer primeiro tipo uma provinha e depois um babado. É. Que difícil. É mais fácil ser laredora, né? É verdade. Eu acho que cada um aqui tinha que dar 3 mil pra dona Bates. Você não concorda, dona Bates? Eu também acho. Vamos ali que eu tenho que ali. Pra fazer, passar o pano bem gostoso. Vai nada. Você não sai daqui sem me pagar. A minha faxina. Resolve com o comando aí, ó. É, eu é. Vou botar aí dentro. Vai me dar sim. Você vai me dar meu dinheiro. Já foi todo mundo. Puta que pariu. Eu sabia. Ah, não tô aqui ainda. Ó, recrutamento. Ó, recrutamento. Ó, recrutamento. Gente. Ó, já peguei o ônibus. Ó, já peguei o ônibus no recrutamento. Já pegamos o ônibus. Eu já peguei o ônibus pra ajudar no recrutamento. Já pegamos o ônibus. Pra ajudar. Quais são as carriadas senhoritas? Ninguém entra no ônibus. Não. Como assim? Eu sou atendente. Como é que é? Eu sou atendente. Quase é a QRA. QRA? Isso. Eu sou coronéia. Eu sou atendente dos técnicos. Ah, atendente. Elas são as empregantes que limpa aqui. Vai entrando. Que pegada. Meu amor, eu vim ajudar com você. Trouxe aqui o ônibus. Não pode vir ajudar não com ônibus. Não vai ter recrutamento hoje? Amanhã. Mas vai ter o nosso equipamento. Da nossa delegacia. Mas vai ter o nosso, da nossa delegacia. Que é uma outra diferente de você. A minha é investigativa. Não, a senhora não é. A senhora é investigativa do que? Da faxineira? Da investigação, meu anjo. Da cidade. Olha, você não faz assim comigo que eu sou delegada, garoto. Pelo amor de Deus. Eu sou da investigação, meu anjo. Oi. Se titular algum cargo policial, você vai ser preso por... Mas eu sou. Cidade da Lógica. Por que? Por que que eu vou ser presa? Cidade da Lógica. Pela amor de Deus. Mas eu sou eu. Não tô fingindo ser ninguém. Não pode nem recrutar não. Peraí, peraí. Você é burra a esse nível. Você é tenente. Diga de novo. Diga de novo. Peraí. Cidade da Lógica. Ela tá fingindo ser alguém que ela não é. Tá. Eu sou a Bet. Só tem um coronel na cidade. Só tem um? Quem? Ela é coronel. Me diga quem é esse coronel. Por favor. Passa o contato dele, por gentileza. Não apareçam mais aqui pra limpar nem nada. Por que? Como você não apareceu ali pra quem me contratou? Foi a Priscila. Não, não, não. Dá pra se aparecer. Dá pra se aparecer aqui. Você vai ser presa então por desobediência. Não. Desobediência. Isso é coisa de ditadura. Não tem desobediência nenhuma não. Isso é coisa da época da ditadura. Que isso? Vou embora mesmo. Essa porcaria. Ai, ai, ai. Ditadura nunca mais. Ó, ó. Acabaram o recrutamento. Quase entraram, viu? Você viu que o pessoal quase entrou. Se ele não estivesse lá, eu ia entrar. Filho da puta. Filho da puta. Esse cara tem que sair. Não, se ele não estivesse lá, a gente ia conseguir recrutar esse povo. Olá, gente. Quem quiser ainda participar do recrutamento. Eu tô aqui ainda pra tentar convencer eles. Opa. Quem quiser participar ainda, tá, gente? É um recrutamento especial. É meu, tá? Da minha... Da minha... Categoria. É uma... Não, mas... É... Mas agora é diferente. Não é nada... É um recrutamento meu. Pra mim é... Quem quiser ser meu, segurança. Porque eu vou ser a nova empresária. Já vou retirar aqui o meu distintivo. Mas quem quiser ser segurança, ganhar um bicozinho de segurança. Entra aqui. Que a gente vai participar de um recrutamento especial. Bicozinho? É um bico. Pra crime e tal salário, né? Que eu sei que policial não ganha bem. É nichareia. Moço, me ajuda! Socorro! 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 Mulher... Mulher... Eles prenderam o carro. Moço... Moço, me ajuda a pegar meu carro. A prenderam meu carro. É 12 mil reais. Me ajuda. Pelo amor de Deus, mulher. Você tá com problema na cabeça. Sai do carro. Sai do carro agora. Sai fora, mulher! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora do carro! Sai fora! Foi a China do gozo. Ah, ele disse que a gente tá demitido. Você lembra, mulher? Não, eu não tô demitida. Não foi ele que me contratou. É, mas agora é ele que tá mandado. É ele que se foda. Ele que se foda. Mesmo assim, eu vou falar que não. Ô, dona Beth. Oi, oi. Por favor, põe uma calça. Ah, não. Sabe por quê? Que hoje tá muito quente. É, tá quente. Só que isso aqui não é local pra ficar assim, entendeu? Hoje tá muito quente. Não gostou, não? Não, por favor. Pode põe uma roupa lá, por favor. Que hoje tá muito quente pra dar uma arejada. É, local. É, local. Local errado. Por favor, põe uma calça lá. Que nojo. Ai, moço. Você é gay? É. Eu, hein. Hoje o dia tá tudo assim, a viadala, porra. Eu peguei. Começa essa aqui, dona Stephanie. Por favor, põe uma calça. Ih, dona Nick. Pois é, dona Nick. Ô, ele tá querendo que eu mude minha farda. Eu gostei dessa farda. E você vai mudar. Eu não gostei nem um pouco. Ó, uma coisa leg. Ah, essa aqui tá melhor. Você tem futuro pra continuar a feia, que eu não sei pra quê. E que te manque, viu que não? E o que é, ô fena da puta? Meu, ele tá rindo de quê, porra? Tu tá no meu BTP? Falando assim comigo? Eu falei com a mulher. Sei, é verdade. Ela era que tava junto. Falando assim. Eu, hein. Próxima vez que eu escutar você preso, tá? Ah, tá bom. E você tá rindo da minha cara? Eu não vou engolir desaforo de ninguém não. Eu, hein. Eu sou grossimanque. Gostei. Dessa daí eu gostei. Tá bonita, não faz a mim? Pronto. Fica lindo, gostei. Tô pensando até em promover uma de vocês duas. Tô dando até uma olhada, tá? Mas as duas estavam por puta. De pôde pra pior. Você tá dando papo pra esse vagabundo rir da minha cara, né? Não, vocês são duas palhaças. Então vamos parar. Ele tá dando papo pra ele rir da minha cara. Sem óculos, tá? Que você não é pro shopping, não. Seu óculos tá combinando com a minha luva, eu sei. Vamos ver se tem alguém roubando. Vê se tem alguém roubando lá. Ei, ei, parado em nome da lei. Parado, parado. Especial de roxinha, né? Vai, Eduard Bandida Safada. Costa da parede.